Minuto MCTI, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes e comitiva do MCTI, se reuniram com a chefe de gabinete da Organização Mundial da Saúde, OMS, Catarina Boemi, e a diretora-geral assistente para acesso a medicamentos, Mariângela Simão. A reunião foi em Genebra, na Suíça, e fez parte da Missão Internacional do MCTI, que já passou por Itália e Áustria. Entre os temas da reunião, estiveram as ações do Ministério para combate à pandemia no Brasil, como a criação da Rede Vírus MCTI e os projetos de vacinas brasileiras financiadas pelo Ministério. A importância do compartilhamento de informações de pesquisas entre Brasil e OMS também foi um dos assuntos do encontro. Acesse gov.br barra MCTI e saiba mais. Minuto MCTI